A Mitsubishi Motors apresenta a quinta geração da picape L200 Triton Savannah, o mais robusto veículo já produzido. Há 40 anos, a linha de picape Mitsubishi L200 é a prova de que tradição e modernidade podem traçar um belo caminho juntas. Afinal, nesse tempo todo, a picape vem se consolidando como uma das mais robustas e capazes opções dentro de seu segmento, sempre adicionando à receita original padrões atuais de conforto e tecnologia, sem nunca abrir mão de suas raízes. Não por acaso, é o Mitsubishi mais vendido no mundo todo. A força dessa picape é inquestionável, e seu sucesso pode ser atribuído à habilidade de entregar exatamente o que os mais diferentes perfis de clientes precisam, graças às suas inúmeras versões, séries especiais e edições limitadas. Agora, em sua quinta geração, toda essa robustez chega ao ápice com a L200 Triton Savannah 2024, a mais valente de todas. Totalmente desenvolvida no Brasil e oferecida com exclusividade para o nosso mercado, os principais diferenciais dessa versão são muito nítidos. A aptidão para o uso walk-road severo, alinhada a um visual ainda mais arrojado, o modelo oferece todo o estilo de vida mais conectado à natureza presente no DNA da Mitsubishi Motors. A proposta aqui vai muito além de encarar ruas esboracadas e trechos lamacentos. Com a L200 Triton Savannah, dá para literalmente se enfiar em qualquer buraco e chegar a qualquer lugar sem preocupações. Isso fica muito claro com os elementos exclusivos desta versão, que a permitem abraçar todo tipo de aventura. O snorkel, por exemplo, garante a transposição em trechos alagados de até 700 milímetros. Para dar uma ideia melhor, essa capacidade é de 16,7% superior à da L200 tradicional. Já as imponentes rodas em aço de aro 17 recebem pneus Goodyear Duratrac, especialmente projetados para situações de off-road extremo. Eles são compostos por dentes de serra nos sulcos, garantindo maior tração na lama e neve para os que encaram expedições continentais, além de um excelente e silencioso desempenho na estrada. A alta capacidade de transportar cargas está entre os destaques da L200 Triton Savannah. E para tornar tudo mais simples, a caçamba traz detalhes como a caixa multifunções parcialmente removível, que otimiza o transporte de objetos menores e revestimento anti-risco X-Liner. Esse mesmo tratamento de proteção está presente no bagageiro, que possui 50 quilos de capacidade de carga. O modelo ainda carrega uma prancha de desencalhe, perfeita para situações de off-road extremo. A nova geração da L200 Triton Savannah foi completamente renovada. No novo desenho, a bela grade frontal combina preto brilhante e grafite, harmonizando com um para-choque de impulsão em forma de bumerangue que acompanha os faróis auxiliares em full LED, também no tom grafite, e garantem um contraste com o preto brilhante presente no skid plate. O capô elevado e com vincos pronunciados dá a sensação de uma presença mais imponente, mas sem interferir na condução. O novo conjunto óptico, com faróis mais afilados, é moderno e funcional. Mais eficiente, ele garante melhores níveis de visibilidade e segurança ao motorista, enquanto os faróis de neblina garantem uma capacidade ainda maior de iluminação. O acabamento na cor grafite aparece também no para-choque traseiro, nas novas molduras dos para-lamas das quatro rodas e no novo Rock Slider, que também recebe um acabamento anti-riscos X-Liner e traz a identificação da versão Savannah. As maçanetas das portas são pintadas em uma das quatro cores escolhidas para a carroceria, transitando entre as opções amarelo, verde, bege e branco. Para completar, o adesivo 4x4 presente na lateral reforça o apelo off-road único da versão. Nada foi deixado para trás nessa transformação da L200 Triton Savannah. Isso inclui seu interior. Na versão que leva emblema com seu nome no painel, a cor preta é predominante. Está no revestimento de couro dos bancos, no acabamento do painel, nas saídas de ar e no console central. E para dar um toque diferenciado, a moldura da alavanca de transição e os apoios de braço recebem acabamento em black piano. Repare como esse tratamento entrega à picape um ar mais invocado e sofisticado ao mesmo tempo. Essa, aliás, é uma característica que acompanha os veículos Mitsubishi, capacidade de garantir o máximo de robustez sem abrir mão de uma estética apurada e conforto de alto nível. O sistema multimídia JBL traz moldura em preto brilhante e recebe tela de abertura exclusiva para a versão e GPS offline, que garante a exata localização mesmo em locais isolados, sem acesso à internet. Ele conta com tela de 7 polegadas, sensível ao toque, e pode ser totalmente integrado a qualquer smartphone por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos também está mais moderno, com um display colorido, e a versão conta ainda com um exclusivo inclinômetro digital, que mostra no painel informações sobre os ângulos de inclinação laterais, em aclive e declive, essenciais no uso fora de estrada, além de altímetro, temperatura ambiente e ângulo de esterçamento das rodas dianteiras. O modelo conta também com sensores crepuscular, de chuva e de estacionamento, câmera de ré, além de eficiente sistema para a refrigeração da cabine, que inclui ar-condicionado de duas zonas. E isso é apenas uma pequena amostra do que a picape L200 Triton Savannah traz de série. A L200 Triton Savannah está de cara nova, mas mantém o mesmo DNA 4x4 de suas antecessoras. O eficiente sistema de tração que permite a L200 Triton Savannah encarar qualquer situação é o Super Select II, o mais completo do mercado. Ao todo, ele permite 24 combinações de marcha, com opções 4x2, 4x4, 4x4 com bloqueio do diferencial e 4x4 com reduzida, permitindo agora que a Savannah rode em 4x4 também no asfalto, em condições de baixa aderência, como por exemplo na chuva. Ele conta com o exclusivo Off-Road Mode, recurso que faz a gestão automática de entrega de potência do motor para cada situação, realizando também os devidos ajustes da transmissão e de todos os controles de estabilidade e de tração. Assim, ele garante desempenho excelente independente do tipo de terreno. Outra novidade é o controle de descida em rampas, que permite ao veículo descer as ladeiras mais íngremes, mesmo com pouca aderência, sem que o motorista precise pisar no freio ou no acelerador. Basta controlar a velocidade entre 2 e 20 km por hora, pelos botões no volante. Olha só que simples! Entre as novidades da L200 Triton Savannah está ainda um novo sistema de transmissão automática de 6 velocidades, com relação de marchas calibrada para utilizar o torque máximo do motor em baixas rotações e com um mínimo de vibrações e ruídos. Há opção de trocas pelos pedal shifters no volante e o sistema trabalha em conjunto com um levíssimo motor em alumínio 2.4 turbo diesel de 4 cilindros, que desenvolve 190 cavalos de potência e impressionantes 43,9 kgfm de torque. É força de sobra para uma performance invejável, tanto dentro quanto fora de estrada. L200 Triton Savannah, mais moderna, mais bonita e ainda mais valente. E até a próxima! E até a próxima! 5 Food